Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Se você adora sorvete, vai curtir a nossa receita do dia. Eu vou te ensinar a fazer essa calda de morango pra sorvete caseira e super rápida. Leve uma panela ao fogo médio e adicione todos os ingredientes. Os morangos picados, o açúcar e a água. Misture bem e assim que o açúcar derreter, abaixe o fogo e deixe cozinhar até formar uma calda, mexendo de vez em quando. Isso levará em torno de 20 minutos. Simples assim, agora é só esperar esfriar completamente e servir a sua calda de morango em seguida. Fez essa receita em casa? Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal, porque toda semana tem receita nova por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!